Olá pessoal, meu nome é Mário Augusto, sou advogado da Martins Advogados e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema bastante interessante, de uma forma bem descomplicada. Caso vocês gostem do nosso vídeo, clique no sininho, ative as notificações para receber mais conteúdos de interesse de vocês. Clique também no gostei, avalie o nosso vídeo e deixe os seus comentários que estaremos prontos a responder. No que diz respeito ao tema, hoje falaremos sobre a aposentadoria especial para os pedreiros. Antes de mais nada, é bom que vocês saibam que em 2019 houve uma alteração na legislação previdenciária. Em 13 de novembro de 2019, ocorreu uma reforma previdenciária onde alterou muitas coisas com relação à aposentadoria especial para o pedreiro. Antes de 2019, a aposentadoria especial para o pedreiro tinha como requisito o período de 25 anos de contribuição especial, sem idade mínima, e também não tinha o fator previdenciário, que é um redutor do valor do benefício. Após 2019, além dos 25 anos de tempo de contribuição especial, é necessário também que tanto o homem quanto a mulher tenham 60 anos de idade. Vamos dar um exemplo para facilitar para vocês que estão acompanhando esse nosso vídeo. Se você tinha 25 anos de tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019, desde que fosse devidamente comprovado que esse período era especial, com agentes nocivos ou agente insalubre, não haveria necessidade de idade mínima, e você se aposentaria, desde que comprovado, como aposentadoria especial. Entretanto, se você tivesse 23 anos até 2019, faltariam dois anos, e aí você poderia contabilizar, computar esses dois anos de período especial, desde que devidamente comprovado, a partir de 2019. Entretanto, não basta tão somente os 25 anos. É necessário também que você tenha 60 anos, isso tanto para homem quanto para as mulheres. Como provar esse agente especial, esse agente insalubre, para que se possa adquirir a aposentadoria especial para o pedreiro? Em regra, o pedreiro tem contato com o cal, com o cimento, a radiação solar, o forte calor excessivo, dentre outros agentes insalubres e nocivos à saúde. Para que você possa provar isso, é necessário que você consiga o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse PPP você pode conseguir diretamente na empresa, da onde você executou as suas atividades, voluntariamente com o seu empregador, ou caso haja empecilho com o seu empregador, ou seja, ele não queira fornecer voluntariamente, o seu advogado entrará em contato com a empresa através de requerimentos, formulários, que serão enviados pelo correio para que seja emitido e entregue esse PPP, que é um direito seu. Será necessário também o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, e esse laudo, da mesma forma do PPP, caso você consiga voluntariamente na empresa, ótimo, caso você não consiga, também será feito requerimentos, requisições, através de envios pelo correio, aonde o empregador entregará esses documentos. É bom que saibam também que a cada 10 anos devidamente comprovado com agentes insalubres e nocivos à saúde, o homem tem um fator de conversão de 40%, ou seja, trabalhou 10 anos e comprovou, com o contato com o cal, cimento, dentre outros, radiação solar e calor excessivo, ele ganha mais 4 anos, o que é um plus para a sua aposentadoria. A mulher ganha 2 anos, o fator de conversão é de 20%, também descendo devidamente comprovado, através do PPP e do LTCAT. Sendo assim, pessoal, clique no link que vamos deixar aqui para você ter acesso ao conteúdo completo desse nosso vídeo da aposentadoria especial para o pedreiro. Se conhece alguém que se encaixe nesse ramo, nessa situação, compartilhe o nosso vídeo. Avalie o nosso vídeo, clique no gostei, clique no sininho, ative notificações para receber mais conteúdos como esse, inscreva-se em nosso canal, deixe os comentários, as vossas dúvidas, que estaremos sempre prontos a respondê-los. Muito obrigado e até mais!